Micro New Timer, tudo informática pra você com pronta entrega. Esse pacote é chegar e levar, não é isso, Sirene? Isso, é pronta entrega. Um Duron 1000 com 128 de memória, HD de 20, monitor Samsung de 15, multimídia, mesa e estabilizador, uma impressora Lexmark Z22 e Windows XP. Pacote completinho pra você usar na sua casa, inclusive com o software. Quanto custa? R$ 1.939 ou 1 mais 24 de R$ 123,21. Tá, 1 mais 24 facilitado. Se você quer consultar outros fones de pagamento, pode ligar também que eles têm pra você. Agora aqui, ó, esse computador aqui, que é um... Ele é um Diamond de 1GB, com 128 de memória, HD de 20, monitor de 15 da Samsung, multimídia e fax moderno. Isso é exclusividade na New Timer. É R$ 1.499 e em 5x sem juros. Essa máquina da Diamond, eles fazem especificamente pra você em 5x sem juros. O endereço aqui é? Rua Serra de Bragança, R$ 1.355. No tatuapel, telefone? R$ 6.942 2400. R$ 6.942 2400. New Timer.